Vai, 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 vai Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo aqui pessoal da lida com os animais Levando aqui agora as vacas, voltando e retornando com as vacas para o sítio Deu uma chuva já, já passou a chuva, a gente acordou a chuva passar E agora a gente está retornando aí com as vacas E com esse garrotinho aí gente, lá para o sítio E esse aí gente, é um quebra galho Levando aqui um quebra galho lá para o sítio Não é um touro, é um tourinho Mas é, vai ser para quebrar um galho aí Porque o bichinho é novo e é um bichinho fraco aí Mas, nossa, as vacas Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele não se importou com a vaca, não sei se a vaca já saiu do cio Vai, 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 vai Ou se ele é um bichinho muito lento aí Que não está nem aí com o preço da paçoca, né? Como diz o ditado aí Mas vamos torcer que ele sirva, né? Que esteja servindo E que não deixe aí nossas vacas atrasarem, né? No cio Vamos torcer que dê tudo certo, gente Porque agora a gente com essa vacada aí A gente não pode perder tempo com elas A gente tem que ter lá um Um bichinho aí para quebrar um galho, né? Servindo aí Eu acredito que se ele não estiver servindo agora No momento Logo ele já vai estar servindo E é o que a gente conseguiu aí no momento, gente Não tem muito o que fazer É um quebra galho aí, né? A gente vai levando ele aí Como eu falei no vídeo anterior Esse aí é um guzerazinho Um guzerá É um bichinho que desde o início aí Eu teimei com o proprietário Com o dono dele Que não é um boi bom para touro, né? Mas eles batem o pé Afirmam que é um ótimo Vai dar um ótimo touro, né? Vamos ver a gente agora Vamos ver como é que vai ser A gente acabou negociando esse bichinho aí, gente A gente conseguiu fazer um negócio aí Ficou bom Ficou muito bom o negócio que a gente conseguiu fazer A gente não podia Pegar mais um garrote A gente não podia mesmo agora no momento Mas como uma das vacas entrou no cio A gente se obrigou a negociar esse garrote Fizemos um negócio muito bom aí com ele Fizeram um parcelado para mim E eu acabei negociando ele Vou deixar aí algumas contas aí Atrasar aí por questão desse negócio Com o tourinho aqui Porque não tinha o dinheiro para negociar com esse bichinho, né? Mas como eu disse A gente não pode perder tempo com as vacas E a gente foi obrigado a negociar ele Para ter ele lá junto com as vacas E as nuvilhas também Que logo pode ser que esteja entrando no cio, né? Eu acredito que quando as nuvilhas Entrar no cio Ele já vai estar bem melhor E se ele não estiver servindo agora Mais logo ele vai estar servindo já Então atualizando aí para vocês Esse garrote aí Ficou até mais barato praticamente Que o... Que aquele bezerro que eu comprei Aquele bezerrão lá que está lá no sítio Que eu comprei para tourinho, né? Então esse aí eu não quis O valor era o mesmo Na época que eu vim No dia que eu vim Que está para negociar As nu... Vai, vai No dia que eu vim Para negociar as nuvilhas E aquele garrotinho lá Aquele bezerro O valor desse aqui Era o mesmo valor daquele lá Era 3,5 o valor Que eles estavam pedindo Nesse garrote aí Porém eu não quis comprar ele Porque as vacas Era para estar já emprenhada Era já para estar de barriga, né? Com... Era para estar todas enxertadas E agora uma vaca entrou no sio Provavelmente as outras vacas Pode ser que também Entrem no sio aí Em breve, né gente? Então a gente não pode ficar aí Perdendo tempo Então o valor dele era o mesmo Agora eu consegui negociar ele Com um pouco de desconto ainda E ainda para pagar parcelado aí Fizemos um ótimo negócio aí Com o vizinho Então foi muito bom Muito bom mesmo o negócio aí A gente vai deixar aí Como eu disse Vai deixar algumas contas aí Nesses meses Nesses dois meses seguintes Atrasar um pouco Mas Futuramente a gente já Recupera aí O... Coloca em ordem novamente aí O... As nossas contas aí O valor desse garrote aí Ficou em R$3.300 Saiu aí R$200 de desconto O valor dele aí Então o valor desse garrote aí R$3.300 É atualizando para vocês Beleza Vamos indo no caminho aí Vamos mostrando para vocês Bastante parte aí Das águas aqui Vamos ver Torcer que vai tudo bem E a gente consiga fazer um vídeo aí Bem bacana Bem chique Bacanizado aí para vocês Beleza? Vai 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 O bom que a gente deixou as mudidinhas lá Gente Foi isso Os bichinhos estão indo bem Vai 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 Olha aí Está indo bem demais Olha o caminho aqui O carreiro aqui Aqueles entram aí Passaram direto Acredito que vão parar Só lá no sítio Se Deus quiser Vai dar tudo certo Aí Maurinho Beleza? Ó Estamos com um companheiro aí Ajudando nós aí gente O vizinho aí ó Está nos dando um apoio aqui na Com a Lida Para sair aqui no início Pegamos ele no caminho ali De cima para baixo Ajudou nós a trazer as vacas para baixo E agora Ajudando aqui nos varjeiros Aô Vai Agarrando Achei que estava agarrando Mas não Só pegou um Ai Ô Ô Tem que ir atendendo agora Do garrote Porque o garrote Ele pode ser que ele Não queira subir Mas eu acredito que vai Acredito que vai E vai ir muito bem Se Deus quiser A gente passando A primeira porteira ali Daí pronto Aí praticamente estamos em casa Aí é só subir o gorro E vai bem Se Deus quiser Até que hora que é agora A gente Vamos ver que hora que é agora Agora falta 10 minutos Para o meio dia Gente Acredito que Uma hora A gente estará lá no sítio E a nossa Lida vai Se encerrar hoje Bem cedo ainda Com a graça de Deus Com o apoio do nosso pai Vai dar tudo certo aí Deus quiser Maravilha Que show Ali ó Passando as águas Passando o riacho Esse riacho aqui gente Sempre é o mesmo A gente vai serpenteando ele Passa ele várias vezes aqui Pessoal Beleza Vamos que vamos gente Acompanha aí o vídeo Até o final Beleza Aô 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 Daí Maurinho Vai bem né Tá indo bem aí Já no início né Graças a Deus Maravilha Olha o cavalão É um cavalo ou não é agora Cavalão bonito Cavalão deitado Vamos lá Bora lá Acompanha com a gente aí O vídeo até o final pessoal Aô Aô A ideia de deixar os bezerros lá Pessoal Ajudou aí muito Ajudou aí muito aí ó Deu um pouquinho de trabalho Bem pouco trabalho Pra sair lá Mas a compensação Pra voltar aí agora Vai Muito bem gente Pra voltar vai ir Muito tranquilo Ela sabe que tem que voltar Ver a cria né Ver os filhos Aô 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 Olha o Totinho lá na frente A gente fazendo o frenteiro O frenteiro aí ó Como é que fala O Maurinho Quem vai na frente lá É o frenteiro Como é que é que diz Frenteiro né É o frenteiro que fala Aqui na região É frenteiro Frenteiro vai na frente Chamando o gado Lá pro gado E acompanhando ele E aí os outros Vão atrás Tocando né Normalmente cercando Pra um lado e pro outro Aqui como é trilha né Bem Apertado Assim não tem muito Tem alguns carreiros Que eles entram pro pasto né Mas são Carreiros Assim que a gente já conhece Sabe onde é que eles podem entrar A gente vai cercando Normalmente vai Dois na frente Às vezes também Pra poder Ir revezando Um cerca num caminho Aí O gado passa na frente Daí é que ele passa Na frente do gado E o outro da frente Já cerca no outro caminho E assim vai indo Até chegar no destino final Mas aqui não vai precisar A gente cercar Graças a Deus Não vai precisar A gente se preocupar Com as entradas De pasta aí Porque É como eu falei As vacas vão Querer voltar Por causa Das bezerras Que estão lá né Aô Aô Levando então gente O tourão aí Que a gente negociou Levando o tourão aí Feroz o tourão O pessoal vai falar aí Deixa aí nos comentários Pessoal Pode deixar aí nos comentários O que vocês acham aí Desse bichinho aí Pode deixar aí nos comentários Que vamos Vamos ver a opinião De vocês aí A respeito desse Esse guzerazinho aí Se guzerar Guzerar Eu não achei nada legal O jeito dele Mas é o que a gente conseguiu Aí no momento Né Como diz o ditado Não tem cachorro Casca um gato A gente não conseguiu Um bicho melhor Não tinha condições Para conseguir Um touro já Servindo né Um touro já Adulto né A gente pegou esse aí mesmo De novinho Aí ele vai se formar ainda Vai Vai tem muito ainda Que se formar ainda Vai crescer bastante Mas Questão de qualidade Sim Um bicho pode deixar mesmo É que é a questão Que a gente acompanha aí Os produtores aí Acompanha um pouco Da pecuária Há bastante tempo Vem estudando Essa questão de raça genética Né E qualidade dos animais As características De um animal bom Então por isso que a gente Tá assim falando Um pouco da exigência Para um touro Bom Para um bicho De qualidade Aquele que eu comprei lá Eu sei que aquele lá Tem boas características E Tudo indica Que ele vai ser Um ótimo reprodutor E já demonstrou Já interesse Já Já demonstrou Que vai Vai servir E vai servir Muito logo Agora já Esse aí A gente vê Desde o início Desde que eu vi ele Pela primeira vez Lá de Zerrot Ainda Eu já vi Que ele não Seria um ótimo Não seria um bom Touro Mas o pessoal Como eu disse Eles insistiram Que daria um bom Touro E deixaram ele Inclusive eles Negociaram O genro Do seu ar Negociou ele Ou a filha Não sei Negociou ele Para touro E agora E agora decidiu Vender Conseguiu um touro Melhor Para o rebanho Deles E andou Barato Por sinal Porque se fosse No peso Pagaria bem mais O valor dele Sairia bem mais caro O bichinho desse Está valendo Em média De uns 3,800 3,800 3,900 Por aí Mais ou menos O valor de mercado Hoje aqui Da região Pessoal Aqui na nossa região Pessoal Nosso estado Aqui Estado de São Paulo Estado do Paraná É um dos estados Dos estados É os estados Mais altos Do boi gordo Preço mais alto É aqui na nossa região Então o valor Aqui é muito diferente Aí Das outras regiões Aí Pessoal comentou Lá sobre o Nosso bezerro Que a gente comprou Que foi caro Coisa e tal É Ficou um pouquinho Acima do preço De mercado Mas como eu ia pegar Ele para um Reprodutor Então para mim Não me importei Muito com o valor Um pouquinho acima Porque não é Para comércio Para a gente Comercializar ele É para deixar Então o bicho Tem qualidade E promete Boas Reproduções Futuras Vai 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 Olha como o bicharato Está indo bem Gente Olha só Como eles estão Indo tranquilinho Não está precisando Nem tocar Nem nada Está indo muito bem Totinha está indo Lá chamando Na frente E eles estão Indo bem tranquilo Buzerar é bom Gente Ele também É um gado Que é um gado Bom para Que dá As fêmeas Principalmente Dá boa de leite Então dá um Bezerro viçoso Normalmente dá um Bezerro Bem viçoso Porque a vaca Quanto mais leite tem Mais leite para o bezerro Dá Mais viçoso dá A cria Dá uns bichos Bem reforçados Então isso é importante Também a genética A qualidade dos Reprodutores Por isso também E daí as fêmeas Normalmente dá boa O Nelore Gente As vacas brancas O pessoal tem comentado Que a gente vai tirar leite Que vai fazer queijo Fazer manteiga Pessoal Vaca Nelore Não dá leite Gente Não é de tirar leite Dá leite só para o bezerro Então Essas vacas Não são para reprodução De leite Pessoal Vaca leiteira É diferente É outra coisa Aô Então a gente Não vai estar tirando Leite dessas vacas Aí não Gente Não tem como Não tem jeito É Como eu estava falando Vaca Nelore Só dá leite Para o bezerro Mesmo Elas dão bem pouco Leite O suficiente Para o bezerro Não tem como Tirar leite De vaca Nelore Tem as vacas Nelore Até que dá Um pouquinho de leite Mas Não tem como Gente E elas são muito Também Tinhosas Não tem como Se lidar Com vaca Nelore Para tirar leite Nem tem como Elas são tinhosas Animais Vaca leiteira É vaca leiteira Vaca Nelore É vaca Para reprodução De bezerros Vaca de crias A gente tem o lucro Com as vacas Nelore É na cria Pessoal Beleza Só atualizando Para o pessoal Que comentou Que a gente Já está fazendo Queijo Tirando leite Vendendo leite Manteiga Queijo Mas Só para informar Mesmo pessoal Eu sei que muitos Não entendem Da situação Acha que tudo É vaca Tudo vai produzir Leite Mas não é Tem as diferenças Aí Beleza Aô 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 Olha só Olha só o tanto de rio Que a gente já passou Aqui pessoal Aqui é muita água Aqui o lugar é rico em água É o mesmo rio Claro O mesmo ribeirão A gente vai passando ele Várias vezes Isso aí Aô 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 Beleza Que show aí Maurício Da hora Pensa Você vê Maurício É o que eu falo A pessoa acha Que não consegue Que o cara segue Está vendo Tem que tentar A pessoa não tentar Não tem como Para que não dê o certo E é verdade Olha que criança Aô No início lá Não consegui trazer A outra batia Que eu queria Fui lá Troquei Coloquei essas outras duas aí E deu certo Aô Ainda não chegamos No final Claro Mas Tudo indica Que vai dar tudo certo Aô Aí mal Está ficando bom Já deu uma clareada Aqui E aí tem páscoa Para mais de metro Aô Aô Vai 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 O bom Gente É que O tourinho Já é Conhecido As vacas Já são conhecidas Do tourinho Ali Então ele se emadrinhou Bem fácil Junto aqui Com as vacas Então isso ajudou Bastante Facilitou bastante Que também ali Para ele Vir atrás Das vacas Foi perceber a vaca No fio Até o presente momento Ele não percebeu Não sentiu o paro Não Eu acredito lá Que o O bezerrão Lá O O bezerro Que eu tenho lá É capaz De Acabar De acabar Cobrindo a vaca Ainda melhor Que Esse tourinho Aí Olha Arthur Arthur Olha Ele sentindo o paro Ali das outras vacas Arthur O vaca Não agarrou Arthur 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 Aô O vaca Agarrou Aqui O único lugar Que ela saiu Fora do caminho Foi aqui Mas já Falou tudo de novo Aô Chegando Já próximo Da serra Aí gente Hoje a gente Conseguiu gravar Aqui o caminho Sem Vamos ver Se a gente Vai editar Ou cortar Algumas partes Mas Talvez Vamos deixar Sem cortes Aí o vídeo Já estamos Chegando próximo Lá da serra Aquela serrona Lá É que a gente Vai subir Para virar O morro Para virar Lá para o sítio Aquele morro De frente O matão Nos vídeos Anteriores A gente mostrou A gente descendo A serra Com as vacas E também A gente mostrou O dia que a gente Levou o gado Lá para o sítio A gente mostrou Os detalhes Bastante partes Da serra É parte bem Dificultosa Nossa Lida Veja os vídeos Anteriores Que vocês vão ver Ter noção Bem como que é O nosso trajeto Aqui Beleza Vai 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 Foi bem Passou bem No dia Que a gente Levou o gado Eu não consegui Gravar Assim Atrás O dia que eu levei Eu peguei uma imagem Boa ali Eles descendo Esse rebeirão Aqui Eu estava na frente Chamando Então eu cerquei Ali no caminho Sobe para lá Ali é um carreiro Sobe para os nossos Outros vizinhos Temos Acho que Quatro Quatro vizinhos Para esse lado de cá Sobe aqui Nesse carreiro Aqui Então eu fiquei Bem ali atrás Daquela Boitinha ali E gravei o início Eles descendo Da água Ali Então foi bem bacana O vídeo A gente Levando O gado 11 Cabeças De gado Lá para cima Lá para o Sítio Lá Agora Interamos Mais um Gente Agora vai ser 20 20 cabeças Lá no sítio Gente Está aumentando Cada vez mais Pessoal Está aumentando Cada vez mais A gadaiada Lá no sítio E lasqueira Se Deus quiser Deus vai avançar Que vai aumentar Muito mais Ainda Gente A gente vai lutar Para isso Pessoal Olha Nossos vizinhos Moram nesse vale Aí gente Nesse vale Aí para cima Tem uns 4 4 ou 5 Vizinhos Aí para cima Tem o padrinho Dorcelio Que mora Ali para cima Já estive Gravando lá No padrinho Dorcelio Tem o dito Mais acima Do padrinho Dorcelio Um senhor De idade Com mais de Acho que 70 anos Já quase 67 ou 70 Anos Não sei ao certo Sei que é bem Senhorzinho Já Vive aí Vive isolado Nesses matos Aí pessoal Bastante gente Aqui ó Cortou Cortou Opa Quis agarrar ali ó Ô Bom que elas obedecem Bem né Gritou Elas voltam Aô Estamos chegando Já no portão Do outro vizinho Aqui Aqui para cima Aqui nossos Vizinhos Aqui nós Temos dois Vizinhos aqui No pé da serra Só que a gente Não Não mostra As casinhas ali Que é Um pouco afastado Do trajeto Sai fora Do caminho Nosso né Por isso que a gente Não mostra Nossos vizinhos Quando a gente está Passando por aqui Não parece a casa deles Tem que sair fora Do nosso trajeto Uma hora a gente Vai estar fazendo Vídeos aí Mostrando mais Nosso vizinho aí Pessoal Hoje vocês ficaram Conhecendo aqui Mais um vizinho nosso Mais um amigo nosso Aqui Ajudando a gente Na lida Seu Maurinho aqui Seu Mauro né Tá nos ajudando Tá nos dando Um apoio aqui hoje Totinha já é conhecido Aqui no canal Todos aí conhecem Totinha Acredito que Quem acompanha Nosso canal Há mais tempo Todos aí conhecem Sabe quem é o Totinha né Estive fazendo um vídeo Nessa semana ainda Lá na casa do Totinha Ontem na verdade Mas vai estar É um pouco antes Aí nos vídeos né Estive fazendo lá Um vídeo bem bacana Lá Veja lá o vídeo Se você não viu Lá na casa do Totinha Conheça onde ele mora lá Passamos ali o portão Aqui já divisa Com o outro vizinho Que Mora pra cima ali gente Pra esse outro vale ali ó Tudo aqui ó Tudo aqui ó Com energia elétrica Instalado em todas as residências Ó aqui ó Pra esse outro lado aqui ó Um outro ramal de Energia elétrica ali na Naquele Naquele mato ali Tem uma casinha ali gente Aô Vai segredo Vai Aô Ali tem uma casinha ali gente E um vizinho nosso Esse vizinho aí Hoje ele não tá morando aí Porque ele tem problema de saúde Então ele teve de sair Pra tratamento Ele faz imodiálise Então ele mora lá Na cidade de Barra do Turco Pra poder fazer o tratamento Do rim Dia sim dia não Então É um vizinho nosso aí Conhecido muitos anos Amigo nosso E Tem a casinha dele ali Aí pra cima aqui Tem um outro vizinho Tem o Seu Zé ali né Seu Zé e a Rapaziada dele Tem quatro filhos Homem Tudo formado aí também Todos com intenção aí De movimentar a região Construir Mas precisa de estrada Gente Nós temos energia E não temos estrada Olha só Que situação Aô Aô Vai 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 Aô Olha aí gente Foi bem Agora a gente Tá chegando aqui No pé da serra Ai Chegando aqui no pé da serra Agora eles vão ir bem de boa Graças a Deus chegamos Até o pé da serra Acabou O assento Acabou as vargas Ó Aqui a rede de energia Aí ó Aqui que vem nossa energia E sobe o morro por aqui Vira A serra aqui ó Vai até o vizinho ali E sobe o nosso ramal Lá pro sítio E aqui o pé da serra Aqui é o lugar Onde o filho chora E a mãe não vê gente É lugarzinho hein Aqui ó O bicho pega mesmo Foi ontem ainda A gente subiu aqui o morro No segredo aqui ó Subi a cavalo Que já era noite Vim noite lá do Totinho ontem Fui deitardezinha Lá pra baixo E aí anoiteci no caminho Cheguei no sítio Já era quase 8 horas da noite Acostumado Andando nesses morros aqui Nesses matos aqui De noite Mas sempre a gente carrega Uma lanterna E aí Pra facilitar né A nossa Caminhada à noite aí Pra não ter perigo De uma onça Pular nas nossas costas Aí né gente E aqui esses matão aí Nunca se sabe O que vai aparecer aí né Na nossa frente A gente anda sempre Preparado aí E também Com a presença Do nosso pai E nosso Deus E nos protegendo Nos guiando Nosso espaço né Esse vídeo aí Falando bastante Mostrando as imagens Eu espero que vocês gostem Aí né Espero que não fique Tensativo aí Minha fala aí No vídeo de vocês aí Pessoal que gosta Dos nossos vídeos aí Tá assistindo com certeza Aô Aô Agora aperta o negócio aí É Maurinho Aqui o filho chora E a mãe não vê né Eita gente Pessoal no vídeo anterior Eu tava falando Sobre o meu avô Eu mencionei Sobre o meu avô No vídeo E aí Logo mais na frente Eu falei com o Maurinho Sobre o meu avô E o Maurinho Falou que ele conheceu O meu avô O Maurinho Falou que conheceu O meu avô Diz que ele era pequeno Ele lembra ainda Do meu avô Né Mauro Lembro bastante dele Lembro muito dele Fala aí Sobre o meu avô O que você lembra dele Como é que ele era Lá Na situação Ele mexia com a boiada Fala aí pro pessoal Ele era compadre Do meu pai Então Cada vez que ele Saia lá Do suco dele Pra ir pra barra Ver compra Levava a tropa dele Sempre parava Em casa Pra me voltava Com o Mitzala Com a pai E a mãe Que estudava muito bem Eu lembro bem dele Era um cara Trabalhador Um cara Gostava da vida Meu pai Trabalhou muito E ele era meio Tipo um fazendeiro Aqui na região Né Pra cima E ele morava Bem acima Do nosso sítio Lá E Tinha umas cabecinhas Boas de gado Já na época Né Sim Era bem forte Já na região Na época No caso Ele era um Meio fazendeirinho Né No caso Naquela época Pra quem tinha Vamos virar aqui Gente Aô Pra quem tinha Gado naquela época Né Maurinho Era Gado e tropa De animal Né Era Um dos cortes Se ele fosse vivo Tivesse morrido Na velhice dele Né Ele era pra ser Um cara muito bem De vida Né Era Com certeza O lugar tava Bem mais movimentado Também Né Verdade É verdade Ele enfrentava Lá o sertãozão Lá Era três horas Mais pra frente Do sítio Aqui né E mesmo assim Ele enfrentava Né Não via dificuldade Pra isso Né Tinha a fazendinha Dele lá Né E isso é um negócio Que era admirável Né Na verdade Né Hoje a gente enfrenta Aqui O pessoal admira A gente Mas não tem Ideia Não tem noção Como que era Antigamente Né Muito mais Mais difícil Ainda E o pessoal Né Lidava Sobrevivia Né Essa mata mesmo Não tinha Não tinha Teto de nada Não tinha benefício De nada Era só no longo Do mundo mesmo Daqui Na barra Só na tropa Ia muito mais longe Na tropa É Maurinho Esse aí Então bacana Conversando aqui Com o Maurinho E ele E ele falou Que ele Vai Vai E ele falou Vai descer Ah Um tentou Agarrar Aí gente Não está querendo subir Não Bichinho Está fraco O Maurinho Falando aí Que conheceu Que lembra Do meu avô Isso é bem bacana Muito bacana mesmo Nos deixa contentes De conversar Com uma pessoa Que tem Lembrança Da semelhança Do meu avô E das lutas Do meu avô Que meu avô Era um cara lutador Gente Meu avô Um cara que Na época Como a gente estava falando No vídeo anterior Agora o Maurinho Falando ali Na época Que meu avô Lidava aqui Nos matos Era bem pra frente Lá do sítio Aqui do sítio ainda E ele tinha Uma boiada boa Já Naquela época Meu avô Tinha várias Cabeças de gado Gente Tinha uma tropa Muito boa E aquele tempo Era muito difícil Quem tinha Um animal Moar Ou Equinos Cavalo Ou burro Muito difícil Gente Era muito dificultosa A situação Antigamente Aí depois Que meu avô Faleceu Que aí Meu pai Começou a tocar Aqui o sítio Que meu avô Morava muito pra frente Ainda do Muito pra frente Aqui do sítio Como eu estava falando E E aí Ele faleceu Arta Oh E o pessoal A família Ficou desamparada No caso Meu avô Pra quem não sabe Eu não falei Ele era o pai Da minha mãe Então O meu pai Era genro dele Quem meio que Guiava a família Assim A minha mãe O pai Arta Arta Era meu avô Daí depois Que ele faleceu A família Ficou desamparada Acabou Perdendo O que ele tinha Os filhos Acabaram não Sabendo administrar As coisas Que ele tinha O gado E as terras Que ele tinha ali Daí veio o parque E passou as terras Pra uma outra Região Outro lugar E ali virou O parque Virou o parque Das laurácias E com isso As terras A família perdeu Deixou aos cuidados De uma outra pessoa Que eles Acabaram perdendo As terras Pra tudo Então É uma situação Assim que Só mesmo Minha mãe Que vai saber Contar direito A história Como é que foi Tudo isso E eu só estou Vendendo um peixe Que no caso Me venderam Porque eu não lembro De nada disso Não Porque não era Da minha época Eu não cheguei A conhecer meu avô Então É histórias Que o povo conta Como diz o ditado E pensando Pelo tempo Que meu avô Me chia E hoje A gente está lidando Com um gado Que me veio Na memória A gente está seguindo Aí os passos Do meu avô Eu sou o único Da família Que estamos lidando Com os animais Tipo na pecuária Tentando aumentar O gadinho Hoje Pela graça de Deus A gente tinha Sete cabecinhas De gado Aí aumentamos Pra quatorze E hoje está Aumentando aqui Pra quinze Quinze cabeças Ai Ai O boizinho está cansado Já Aumentando pra quinze Cabeças aí De gado O nosso rebanho A gente bem contente Com isso Já é um bom começo Aí pessoal Porque a gente está Pra nós que estamos Começando aí É um bom começo A gente é muito grato É isso Muito feliz Com as aquisições Que a gente está Tendo aí Esse bichinho aqui A gente negociou ele Vai estar servindo aí Por um tempo Depois que o outro Estiver bom A gente vai estar Tirando ele Engordando ele Passando a faca Ali não Na bagagem dele E aí Mandando pro mercado Fazendo um dinheiro Dele Perder Aqui a gente não perde Nada não Porque ele tem Muito que crescer Tem muito peso Pra ganhar ainda Então Estão cansado já Não podemos apertar muito Eles Estão cansados Olha o boizinho Está bem cansadinho Já Isso que ele nem veio Daqui hoje ainda Olha só como ele está Cansadinho Bichinho Bichinho fraco Eita Tourão Velho Tentado Não vamos deixar Muito espaço Senão ele pode Entrar pro mato Né Aí ó Nosso amigo Vindo aí Cavalão Olha lá Cavalão firme Subindo Serra de banhado Não é qualquer Cavalo não Gente Que anda assim Também Não é qualquer Tipo de animal Pra esse tipo De terreno Aqui não Tem que ser Cavalo bom E tem que ser Moares bom Também Porque senão Bicho sofre Aô 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 É pessoal Nesse vídeo Que deu até Pra contar a história Nesse vídeo Que ficou bem longo Aí ó E aí a gente Conseguiu até Contar um pouquinho De história Do meu avô Eita Isso é muito show Muito bacana Eita lida gostosa Essa hein gente Vocês não tem ideia Do cheirinho dos animais O cheirinho do mato Aqui ó Vocês não tem noção Como que é O pessoal vem Que é acostumado Que é da lida Que foram da roça Que acompanham Nosso canal Vão relembrar Muito aí Os velhos tempos E vão saber Do que eu estou falando Né gente Muitos aí Vão saber Do que eu estou falando Aqui Cheirinho de mato Artur Artur Ó Tentou agarrar Aqui Tá tentando voltar Só que a gente Já está chegando Num assento Né Já está chegando Num assento Ali Ele já vai descansar Já Ai Vai 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 Artur Tá tentando voltar Gente Ele tem que cuidar dele Tá tentando agarrar O mato Artur Vai Segredão Ele está patinando Tá patinando Aqui no liso Tá liso Igual sabão Gente Essa errona aqui Artur Já está chegando No assento Ali para você descansar Bichinho Bichinho Está fraco Vai 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 Artur Artur Ó Garro o mato Garro o mato Eita Parou Torta Parou 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 Torta Ô Torta Parou Aí Olha aí Gente Olha aí Os imprevistos O garrote Entrou no mato Estamos atrás dele Aqui Estava gravando Ver o sinal Saiu Acho que lá em cima Acho que saiu Lá em cima Tive que deixar O segredo Saiu Saiu Aô Olha ele aí Entrou no mato Aô Tinha uma outra Já Tem alguma Para baixo Não Não Aí É Maurinho Agora chegou no assento Igual e vai melhor Olha lá Tive que deixar O segredo Lá no meio do mato Para conseguir cercar ele A pé Porque daí O burro não tem como Entrar no mato Para cercar Descer ali o morro E cercar ele lá embaixo Agora Vamos montar aqui no segredo Olha Não tem como andar com o burro aqui não Vamos parar aqui Depois a gente volta com vocês Beleza Aí alcançamos galera Aí de novo Pegamos lá o segredo Alcançamos os bichos já Bem Maurinho Tá vindo bem Só ali Só aquele Agarrou mesmo Agora no assento Que vai embora Que beleza Alcançamos aqui já Alcançamos de novo Continuando aqui o vídeo Pessoal A hora que a gente chegar lá Embaixo Ou a hora que virar ali A gente continua o vídeo Com vocês Beleza Talvez pode ser Que ele inventa Ele fazer um fiasco Aí de novo Aí a gente tem que estar Preparado aqui Para agir rapidamente De repente Pular do burro Se afincar no mato Aí para cercar ele Que como eu falei O burro não entra Nesse mato aí não Desse jeito que está aí não E o burrão aí É meio tinhoso Ainda enrosca um cifó No rabo dele O bicho quer derrubar a gente Pessoal Meio complicado ali Daí Mas Graças a Deus Aí tudo bem Pessoal Só ali mesmo O demais Vocês viram aí no vídeo Que veio muito Muito bem A uma pegou para cá A outra pegou para cá Mas tudo é caminho Todos os lugares Se liga Em um só Então É só acompanhar Arthur Ó Achei que ele ia agarrar ali Mas não Vai Ó Pegaram para lá Pegaram para lá Voltaram a acompanhar a outra Mas O Maurinho está ali Por lado de lá Por isso que é bom Em dois tocando Ó Porque aí um vai por um caminho O outro vai pelo outro E A gente consegue cercar os bichinhos Normal aí Tranquilo Ó Eles vão sair já aqui Ó Eles vão saindo ali E a gente vai subir por esse Outro caminho aqui Ó Vai 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 A gente vai subindo por esse caminho aqui Pessoal 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 oi 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 vai e essa quando elas estão cansados estão bem lenta estão pisando macio vai, 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 vai começou a subir de novo o tapinho aqui ele já está refugando de novo mas já está vencendo, pessoal já estamos quase no finalzinho aqui da serra, para virar o morro aí, vai vai ó, agarrou, agarrou agarrou de novo agarrou de novo olha só, gente, de novo de novo ele agarrou o mato deu um trabalho aqui para ir, fui cercar ele de novo lá embaixo, aí já saiu no caminho de novo, e já agarrou para cima ali o Totinho não escutou, gente, Bradant demorou para o Totinho escutar para parar lá olha aí, gente chegamos no sítio aqui com a bicharada o Garrotinho agarrou em dois lugares para tentar voltar o morro abaixo e a gente já entrou no mato e conseguiu ser a cair, mas graças a Deus chegamos bem, tirando esses dois imprevistos aí, o demais veio com uma manteiga, gente veio com uma manteiga veio muito bem muito tranquilo mesmo graças a Deus por isso, pessoal a gente aqui, ó ainda bem que o Maurinho veio ajudar a gente até aqui também porque se ele não tivesse vindo nessas duas vezes que ele entrou agarrou o mato ali ia ser um pouco complicado eu cercar ele e ele não voltar para trás, né? por isso que é bom a gente sempre estar com duas pessoas atrás, né? para poder trocar os animais ó, as vaconas chegaram aqui já identificaram já comunicaram lá com as bezerras as bezerras já começaram a berrar para lá e já estão se se enturmando aí novamente pessoal que beleza que show muito bacana eu sou muito feliz mesmo com essa lida de hoje graças a Deus deu tudo certo podemos dizer que foi um dia bem produtivo, né? graças a Deus e vamos torcer aí agora que o garrotezinho sirva aí para nossas vacas que ele já esteja servindo, né? já esteja prestando aí vamos torcer vamos torcer que dê certo agora, gente que é para nossas vacas aí não perder tempo para ela não perder tempo aí com é ficar atrasando aí a emprenhez dela, né? se for esperar o garrote se formar ainda não sei se ele está prestando ou não mais o pessoal que me vendeu vendeu já com o garrote prestando, né? então eu negociei esse garrote aí, pessoal foi por telefone já tinha visto ele já tinha refugado de comprar ele e agora acabei comprando ele por causa das vacas, né? que estão aí porque a vaca entrou no cio e não tinha outro recurso aí, pessoal do Totinho lá ele disse que não tem como trazer disse que o boi não vem não tem como trazer disse que é difícil disse que o boi dele não sai de lá aí senão a gente emprestava um do Totinho ou até mesmo negociava um com o Totinho lá, né? mas fazer o que? tudo bem vamos se virando conforme a gente pode aí dando um passo conforme a perna alcança, né? aí estamos aí na lida, pessoal graças a Deus chegamos bem show agora é só alegria vamos prender a bicharada ali embaixo levar a bicharada ali no curral e vamos dar uma ajeitada aqui agora no choque que as vacas estouraram de noite, né? hoje deu três vídeos aqui, pessoal no próximo vídeo pode ser no próximo vídeo que a gente esteja atualizando vocês aí sobre os negócios que a gente fez na bezerraiada nas nuvilhas o valor de cada um e mais esse aqui qual certinhas que já falei nesse vídeo, né? o negócio que eu fiz aí mas a gente vai estar atualizando geral aí para vocês, beleza? nos próximos vídeos como que foi possível a gente comprar tudo esse dado, né? e assim graças a Deus Deus nos abençoa aí e a gente conseguiu aí negociar essa bicharada aí a gente vai estar atualizando para vocês, beleza? eu acho que eu já vou aproveitar vou subir lá no morro buscar a bezerra para poder colocar a plaqueta nela que está sem plaqueta, né? então pode ser que eu já faça essa essa questão aí aproveitar o o dia do Totinho para poder colocar ele ajudar a gente colocar a plaqueta na bezerrinha naquela dentinhazinha e sozinho para nós recolher ela no tronco vai ser muito difícil porque ela já saiu duas vezes ali do curral então a gente vai estar aproveitando talvez aí o Totinho o restante um pouco mais do dia dele para a gente colocar ali a plaqueta para não ficar ela mamando também que ela não pode mamar mas não, gente a gente já partou ela ela tem que continuar apartada é isso aí, gente então finalizando o vídeo aqui vamos finalizar lá no curral gente vamos finalizar o vídeo de lá no curral com uma becherada lá no curral beleza? o garrotezinho parece pequeno gente perto das vacas mas é que as vacas são muito graúdas as vacas são bem liçosas de tamanho são bem graudonas o garrote não é muito pequeno não pessoal ele é um é bonzinho de tamanho só que as vacas são bem graúdas então ele parece pequeno perto das vacas vai, 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 vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai aí, gente tá no curralzão bicharada olha aí, gente ei, lasqueira que benção, hein graças a Deus Totinha olha aí tá aí, ó bichão o que que eu falei pro cê, Totinha o que que eu falei pro cê, Totinha olha aí, ó a gente só pode dizer que não consegue depois que a gente já tentou enquanto a gente não enquanto a gente não tenta não tem como a gente falar que não consegue, né aí, ó tá aí o bichão é agora agora é nosso agora é só fazer o pagamento só fazer o pagamento aí, ó bichetão tá acostumado de passar no tronco que passa até o contrário aí, ó olha aí, ó agora é só fazer o pagamento já é nosso, gente já é nosso a gente negociou fechamos o negócio já é nosso agora é só pagar o bicho só arrumar o dinheiro pra pagar porque tá aí vamos fechar aqui vamos deixar eles um pouco aqui dentro e eu vou ver se eu coloco a novilha aqui agora talvez não esteja gravando mas é isso aí, gente vamos finalizando ó, a vaquinha que tá no cio é essa aqui, ó é a pequena a gente vai colocar o nome dela até de pequena pra diferenciar ela com as outras a gente vai tá marcando aí agora vamos observar se ele vai tá cobrindo ela pra poder marcar aí a data de preencheza da vaquinha beleza, gente? valeu, valeu galera obrigado aí a todos por ter acompanhado nosso vídeo obrigado a todos aí pela presença nosso vídeo aí ó, vamos ver com o Totinho aqui se ele dá uma mão pra gente mexer com a novilhinha e daí a gente já Totinho olha aí show, chique Maurinho brigadão Maurinho ó, agradecendo o Maurinho aqui junto com o pessoal Maurinho brigadão mesmo Deus abençoe mesmo Maurinho que ter vindo aí com a gente se não fosse você ter subido a serra o Garrote tinha voltado do caminho com certeza foi bom pelo menos faz tempo que eu não vim aqui também tá diferente aproveitei e vim tá diferente aí é tá com casa de fazenda agora aqui é estamos ajeitando Maurinho devagarzinho estamos ajeitando aí né tá ficando bom né agora vamos chegar lá a gente vai almoçar e tomar um café também ô Totinho brigadão Totinho ó você viu o Garrote tá aí na mangueira tá aí ó brigadão agradecendo pessoal nós não vamos mostrar aqui o almoço do pessoal nós almoçando nós tomando um café quando a gente encerra um vídeo pessoal não significa que as pessoas desaparecem não quando a gente encerra um vídeo a gente continua aqui com eles conversando sempre tem uns dedos de prós e a mais sempre a gente demora aí mais a gente finaliza assim pro pessoal ver o nosso agradecimento com o pessoal né Totinho a gente tem que acertar com ele Totinho dá pra não colocar a biqueira na nuvilha daqui a pouco dá né vamos almoçar lá né vamos almoçar daí a gente volta pra lidar né aqui né beleza pra dar uma aproveitada gente valeu valeu vamos finalizando por aqui então vamos levar o pessoal lá pra almoçar que já é quase uma hora né Totinho eu falei que ia chegar aqui uma hora que hora que é agora agora é era meio dia e trinta e oito meio dia e trinta e oito agora gente que hora que é agora não é né quinze pra uma quinze pra uma agora gente quinze pra uma então chegamos cedo ainda graças a Deus isso aí gente valeu valeu abraço a todos aguardamos vocês no próximo vídeo gente valeu valeu valeu